Mais uma etapa da Operação Justiça Rápida Itinerante é iniciada. O serviço começa pela seleção dos casos que podem ser resolvidos. Sendo o caso atendido pela Justiça Rápida, por exemplo, divórcio imediato, uma ação de alimentos, investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, uma retificação de registro de nascimento, nós pegamos a documentação necessária para ser feito o pedido. Bom para pessoas que ao invés de procurarem a Justiça, tem perto de casa a possibilidade de resolver um problema que há muito tempo está sem solução. Tinha uma papeleta em frente da escola e eu anunciei para o meu pai. O que o seu pai precisa resolver? Ele casou há um tempo, ele já está desquitado há 10 anos e agora ele precisa do divórcio. O cronograma de atendimento segue durante toda a semana. No primeiro dia de trabalho, a segunda-feira, a escola Roberto Pires, na região do 4 de janeiro, foi o local de atendimento à população. Na terça-feira, é a vez dos moradores da Zona Leste apresentarem suas demandas na escola Risoleta Neves. Na quarta-feira, o atendimento é no bairro Areal, na escola Estudo e Trabalho. No dia seguinte, a Justiça Itinerante faz a triagem no Colégio Padrão, no bairro Cunian. E na sexta-feira, a zona sul da cidade recebe a ação do Judiciário, na escola Joaquim Vicente Rondon. O atendimento é das 8 às 18 horas. Não é preciso pagar nada, apenas levar os documentos pessoais e outros que comprovem o direito que será reclamado.